Cada estudo tem um perfil, ele tem uma característica especial. Então, quando nós estamos lá no planejamento, fazendo toda a preparação, nós definimos as metas, nós definimos os objetivos desse estudo e vamos verificando que esse grupo, e esse grupo que está sendo preparado, ele vai adquirindo um perfil muito característico. Às vezes, é um grupo de estudo de obras de Kardec, ou o perfil, é um perfil já mais avançado de trabalhadores antigos da Casa Espírita. Nós temos estudos muito bem elaborados sobre as obras da doutrina, estudo sistematizado, praticamente muito bem definido, contendo textos e mensagens das obras básicas e das obras complementares. Enfim, e às vezes nós precisamos definir um estudo cujo perfil vai ser daquela necessidade que a instituição possui para a formação de médiuns, para a formação de médiuns passistas, e isso varia de Casa Espírita para a Casa Espírita. Há um detalhe que nós precisamos abordar e discutir neste momento. E esse detalhe fala sobre o trabalho voluntário. Nós estamos numa instituição espírita e ali nós dedicamos rotineiramente uma parte do nosso tempo. Mas nós temos uma responsabilidade com a Casa, com os participantes, e a Casa também tem uma responsabilidade conosco. E essa responsabilidade envolve um termo de adesão ao trabalho voluntário. Quem somos nós, os facilitadores? Que horário nós iremos estar ali? Tudo é uma relação aonde envolve confiança e responsabilidade. Nós estamos dedicando o nosso tempo voluntariamente. Mas nós, dentro deste trabalho voluntário, necessitamos atender algumas legislações. Foi no ano de 1998, dentro da nossa lei civil, a lei 9.608, que ficou bem esclarecido como é o trabalho que o voluntário vai desenvolver nas instituições de uma maneira geral. Então, a Casa Espírita, perante toda a sociedade, ela necessita ter elencado quem são os seus trabalhadores, como encontrar estes trabalhadores, seja por endereço eletrônico, seja por um endereço da sua moradia, da sua residência, quais são os meios de contatos telefônicos. Tudo isso é muito importante. Nós temos na legislação um termo genérico que todos nós podemos encontrar dentro da internet de como seriam os dados necessários para que este cadastro de trabalhador voluntário ocorra. Esse cadastro, ele é salutar, porque às vezes o próprio trabalhador está precisando de um apoio, de uma ajuda, e a Casa Espírita, através dos seus dados compilados, ele vai conseguir entrar em contato com este trabalhador para poder assessorá-lo fraternalmente nas suas necessidades. Isso é muito importante.